Paiol é considerado um bairro mítico da cidade da praia, mas com muitos problemas sociais. O clique que faltava começou com a pintura de algumas casas num projeto de prevenção ou consumo de álcool e drogas. O objetivo é dar cor e brilho a 15 moradias do Paiol, o segundo bairro à entrada da cidade da praia. O projeto de transformação da zona do Paiol é da autoria do cantor e ativista social Gada Lomba. A casa do meu pai transformou-se num espardoeiro. E um amigo meu que veio ir à Holanda disse, é pagar, quero comprar o espaço. Eu disse, é pá, vamos lá fazer. Depois disso, ele disse, não, que eu vou requalificar o espaço e dar para pensar, tipo, como é possível. Então, no próximo dia acordei, vim cá com algumas pessoas, limpamos o espaço, convidei um amigo artista, fizemos o grafite e transformamos a casa. Então, quando isso aconteceu, vi para os lados e disse, é pá, ambos os lados precisam também de ser qualificados. Quer dizer, a zona toda. E por que não juntos tentarmos fazer isso? Compramos as tintas, contratamos o artista e fizemos trabalho em cinco casas. Depois disso, fiquei a pensar, pô, podemos ir até mais para o fundo. Entrei em contato com a Cita, vieram cá comigo, já fizemos um levantamento de 15 casas que vamos transformar. Já fiz propostas a alguns artistas plásticos, aceitaram logo. A Casa do Pai, que serviu de inspiração para todo o projeto, vai acolher um estúdio de gravação, uma escola de música e uma biblioteca para promover o acesso à cultura e à educação. Com estes projetos, Gada Lomba espera aumentar a autoestima dos moradores, mas também criar atrativos para os turistas e visitantes. Uma das cinco casas que foram pintadas foi a de António Monteiro, de 59 anos, natural do fogo, mas há 55 anos a morar no mesmo sítio na capital do país. E para a Casa foi um bom projeto, a mim não gosta. A mim, de um, de uma parte, um de coisas de pedreiro, com aquele que mexe, de uma parte, mas está pronto para me apoiar. Agora, com aquela apresentação de galho, de arma, apresenta, mas está mais ou menos. Se está 100% mareado e 25% pronto, quer dizer. Precisa mais um... Enfim, é mais um passo. Agora, a minha ideia é tentar juntar todos, porque todos somos muito mais fortes, e tentar desenvolver a nossa zona, a nossa cidade, o nosso país. O cantor criou ainda um projeto para ocupar os jovens com formação profissional e também campanhas de sensibilização para a necessidade de manter as ruas limpas. Todos nós deveríamos abraçar. Acho que já chegou o momento de pararmos, de apontar o dedo e vermos o que é que estamos a fazer para nos melhorar e melhorar a nossa sociedade. Desde 2016, Gado da Lomba já percorreu as seis Ilhas de Cabo Verde com o projeto Nunca Experimentar, contando a sua própria história de superação do consumo de álcool e outras drogas entre liceus, universidades, comunidades e casas de famílias.